Nós colocamos aqui os detalhes de um confronto com a Polícia Militar, os policiais do 30 da Rotam, com o serviço, né, antes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar também, né, a P2, antiga P2, é Serviço de Inteligência da Polícia Militar, agora chamam de Ale, né, e o pessoal da Rotam foi lá pra esse local, lá em Sertaneja, gente, e lá teve um acompanhamento tático, né, e a informação era que tinha um veículo transportando drogas, e estava por ali, rapaz do céu, e tinha mesmo, viu, ó, lotado carro de maconha, e para a surpresa dos policiais, tá vendo aquele camarada ali, ó, tá entrando ali no Rabecão, ele foi identificado no Instituto Médico Legal. Roda. Identificado no Instituto Médico Legal, o corpo do Anderson Henrique dos Santos, 35 anos de idade. Foi ele que morreu num confronto com a Polícia Militar, na rodovia Celso Garcia, em Sertaneja. Informações e um acompanhamento do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do 30º Batalhão, indicavam um veículo transportando drogas. Realizada a abordagem pela equipe Rotam 30, no município de Sertaneja, área do 18º Batalhão, o homem não acatou a voz de abordagem, sendo que no confronto foi atingido e veio a óbito, constatado pela equipe do SAMU. Dentro do carro, 327 kg de maconha, 1,60 kg de cocaína, um fuzil Colt 556, uma pistola PT Taurus 380, munição. E foi reconhecido, então, no Instituto Médico Legal de Londrina, o corpo do Anderson Henrique dos Santos, 35 anos, que seria no Estado de São Paulo.